Se tem uma refeição que a Flávia não pula, é o café da manhã. É pra mim uma das refeições mais importantes. E ela faz muito bem. O café da manhã é fundamental pra saúde. Mas é mito dizer que é a refeição mais importante do dia, porque isso depende de cada organismo. Em primeiro lugar, porque tem pessoas que não se sentem bem acordando, comendo alguma coisa, né? Tem pessoas que passam mal após ingerir o café da manhã ou comer logo ao acordar, né? Já tem outras pessoas que elas sentem a necessidade de comer, de se alimentar, porque senão falta energia ao longo do dia. Então, de fato, é um mito, assim, essa obrigação de estar se alimentando de manhã, sim. Acordar e tomar um belo café da manhã é essencial pra repor a energia e começar um dia produtivo. Essa, geralmente, é a primeira refeição depois de um longo período de jejum. Mas é preciso atenção com o tipo e quantidade da comida que se consome. Procurando sempre o mais saudável, né? Porque é necessário. E também aumenta a disposição. Então, prefiro sempre procurar o mais saudável. Você já ouviu falar que o café da manhã é uma refeição importante? Ah, sim, né? A gente tá sempre fazendo acompanhamento com o nutricionista e tudo, sempre orientado, né? Então, sabe da importância. Então, procuro fazer. Segundo a nutricionista, uma refeição completa e saudável basicamente só precisa de ovos. O ovo é considerado o segundo melhor alimento, né? Perdendo apenas pro leite materno. Então, daí dá pra gente ter uma noção, uma ideia da importância dos ovos, né? Capaz até de gerar vida. E dentro da gente também é da mesma forma. E os ovos, o bacana é que eles têm a proteína em valor alto. Ou seja, isso dá mais saciedade ao longo do dia. A gente consegue ter uma energia maior também. Não é aquela questão simplesmente de, às vezes, comer um pedacinho de pão ou um pão e você vai sentindo mais fome. Porque o carboidrato, ele tem esse poder, né? Ele dá uma saciedade legal no momento, mas depois ele te gera uma fome maior. Independente do objetivo, se é emagrecimento, se é ganho de massa muscular, os ovos, eles seriam um alimento mais completo pra gente, mais indicado. E não pode faltar um cafezinho. Um cafezinho não pode faltar. Eu sou viciada em café. Um cafezinho não pode faltar.